Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Limpo os meus braços, nem enlouquece Não vivo sem o teu amor Doce pecado Outra noite é madrugada e eu estou aqui Lembrando os lindos momentos que a gente viveu Eu não suporto essa distância Preciso dos carinhos teus Eu durmo e acabo sonhando Com você rodando para os braços meus Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Limpo os meus braços, nem enlouquece Não vivo sem o teu amor Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Limpo os meus braços, nem enlouquece Não vivo sem o teu amor Outra noite é madrugada e eu estou aqui Lembrando os lindos momentos que a gente viveu Eu não suporto essa distância Preciso dos carinhos teus Eu durmo e acabo sonhando Com você rodando para os braços meus Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Limpo os meus braços, nem enlouquece Não vivo sem o teu amor Faz tanto frio que o sol não me aquece Preciso do teu calor Limpo os meus braços, nem enlouquece Não vivo sem o teu amor Outra noite é madrugada e eu estou aqui